em que aquele conflito seja resolvido e não resulte em um processo. E ainda nesta edição você vai saber mais detalhes sobre o relatório Justiça em Números. Será aberto daqui a pouco um seminário sobre o tema no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Os candidatos que concorreram ao primeiro turno das eleições municipais e não disputaram o segundo turno, os comitês financeiros e os diretores de partidos políticos, devem entregar a prestação final das contas eleitorais até o início de novembro. Os candidatos que encerraram a participação nas eleições municipais ainda no primeiro turno devem ficar atentos ao dia 6 de novembro. A data encerra o prazo para a entrega das prestações de contas finais de campanha. Os relatórios devem detalhar os recursos recebidos para o financiamento da campanha eleitoral, os gastos realizados e informações sobre doadores e fornecedores. Além da prestação de contas de candidatos e de comitês financeiros, a Justiça Eleitoral espera também até 6 de novembro a entrega dos relatórios dos diretórios municipais, estaduais e nacionais dos partidos políticos referentes ao primeiro turno. O envio desses documentos é obrigatório. Quem não apresentar a prestação de contas não poderá obter a certidão de quitação eleitoral, ficando impedido de obter o registro de candidatura para a próxima eleição. Por causa da grande quantidade de balanços contábeis aguardada pela Justiça Eleitoral, é recomendável que os prestadores de contas não deixem o envio para a última hora. A questão de se deixar sempre o último dia do prazo da entrega, existe sempre o risco de você enfrentar filas, congestionamento, ou até uma indisponibilidade temporária do sistema. O que nós temos solicitado aos diretórios partidários, aos candidatos, é que não deixem para fazer a entrega no último dia do prazo, em 6 de novembro. As informações exigidas podem ser encaminhadas por meio do sistema de prestação de contas, disponibilizado no site do TSE. Para isso, é necessário realizar a atualização do sistema para a versão 1.07. O envio do arquivo eletrônico não isenta a obrigatoriedade de entrega dos demonstrativos e peças das prestações na forma impressa à Justiça Eleitoral. O candidato que optar pelo envio do arquivo eletrônico pela internet, ele tem até o prazo legal, 6 de novembro, para entregar no cartório presencialmente os demonstrativos e as peças da prestação de contas. No momento em que será emitido para o prestador de contas, o recibo definitivo da entrega em relação à obrigatoriedade de prestação de contas. Além da prestação final dos balanços contábeis do primeiro turno, que deve ser enviada até o próximo dia 6, já foram encaminhadas duas prestações parciais, uma em 2 de agosto e outra em 2 de setembro. Todas as informações enviadas pelos comitês financeiros, diretórios de partidos e candidatos à Justiça Eleitoral serão repassadas à Receita Federal para exame de regularidade. Nesse domingo foi realizado o segundo turno das eleições municipais.